Oi, senhoras e senhores, com a semifinal da ECE, aqui é esse campo, salve, salve, sejam todos bem-vindos É MBR em campo contra o time da ATK, meu amigo, é mapa da Anubis, velho Eu não sei nem o nome das posições, é que vai vir um rush aqui no pombo da AB O Jota vai chegando pra tentar um backup, são duas kills pra o MBR E agora vai ficando num 3x2, áudio complicado, o MBR de ZT, a C4 vai indo pro chão aqui com o Mr. M E o MBR vem de Jota, torta o BR, ele enriquece de MBR Brasil, porra E agora num 2x1, que a ATK que vem de switch é o Mr. M, fade, meia, nove, tem meia, tipo, tem o Meister Vão conseguindo duas kills e agora existe no clutch, mas não tem o defuse, cara Vai ter que correr pelo menos pra pegar a kill, não tem como ganhar mais esse round, né Tá procurando o jogador, achou que tá atrás do Pilar, tá escondidinho aqui no escuro o Mr. M E vai fazendo o primeiro ponto ATK 1x0 aqui pra cima do MBR, hein, mano Então salvo aí pra galera que já chegou, o Gustavo Terry Vamos lá, hein, mais um round agora, quarto round na tela, meu Deus, a smoke ficou meio esquisita aí One way, né, que favorece os TRs, abertura do Turtle Acabou sendo punido pelo Man of the Match, entrada rápida aparentemente pro bombe da B tem aí Já ganhando bastante espaço o jogador TR Mas já chegou também o backup do MBR, cara, olha só, vai passando ali no meio da Molotov O Man of the Match traz a kill, mas aí Henrique e Jota com duas na sequência Vai deixando o round num 3x3, esse quarto tá aqui ainda pela base TR, né, pelo... Pela... Aquele V que tem ali no mapa, né, lá aqui, ó Eita, tem gente ali na coluna, velho, o Jota não tá de olho Olha, agora sim, que beleza, reajuste de mira e kill pro Jota aí em cima do Mr. M Molotov vai dar uma atrapalhada na vira do Switch, vai dar uma queimada, né, eu não sei se o Jota escutou Mas entrega um pouco da posição, meu Deus, que isso tá bugado, esse mapa tá bugado, velho Esse mapa tá bugado, mano Essa Molotov não deveria queimar aí, velho, esse mapa tá bugado, velho É, ele jogou a Molotov dentro ali da casinha, não sei se ficou meio fora, mas parece que queimou de dentro pra fora, não sei E aí vem a entrada acontecendo aqui, o Bodenmeister vai passando de AW O MBR já entendeu que a jogada vai ser pra B, né E agora um retake de 3x2, perigoso, hein Perigoso pra eles, né, perigoso pra eles O Jota já acha, o Bodenmeister é Switcher No clutch, tem defuso de kit, o MBR com o Exit Vai ter que achar a posição dele Nossa senhora, olha os bugs do mapa, velho Olha a esquina, invisível atrapalhando o MBR Vai perdendo um tempo precioso Agora o Exit vai rushar, não sei se viu, não sei se já viu Vai procurando E aí, tá escondido, deu as caras Switcher Exit consegue a kill E o ponto do MBR, meus amigos Fala galera, beleza? O vídeo fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo Pra apresentar uma dica incrível pra vocês Você que joga CS o dia todo Chega uma hora que você fica cansado de tanto jogar CS E só quer jogar qualquer outra coisa Na cama, no sofá ou também na frente do PC Apresento pra vocês o One State O primeiro jogo RP 100% online e 100% otimizado Pra você jogar com seus amigos, com seus colegas Sem lag, sem nada E o mais importante, sem anúncios Daqueles anúncios fechados no jogo celular E galera, o One State é o primeiro jogo mobile De roleplay online com o mundo aberto da história É isso mesmo Eu nunca vi nada desse nível Para celular Que você pode jogar com seus amigos online Sem travar, sem lagar Sem acontecer nada E sem você jogar o jogo totalmente fluido E são centenas de pessoas jogando no mesmo mapa E milhares de pessoas jogando no mesmo jogo E você também pode criar seu personagem no jogo Ser um policial, liderar uma organização Ou até mesmo ser aquele criminoso Que faz coisas erradas dentro do jogo Ou também Você pode ser apenas um trabalhador Ou um empresário Comprando, vendendo coisas dentro do jogo Pra aquecer seu patrimônio O jogo foi desenvolvido pensando na sua experiência de gameplay E ele foi otimizado ao máximo Para que todos possam baixar E tá jogando aí tranquilamente E lembrando galera One State é um jogo completamente gratuito E sem aquelas propagandas irritantes que aparecem no meio do jogo Pra atrapalhar a sua gameplay É isso mesmo E os 100 primeiros que baixarem aí E utilizarem o meu link na descrição E o cupom dentro do jogo Os dois agora Na vantagem aí O time brasileiro Vem o Smoke aqui Pra passagem da B O Jota já chegando Pra dar ali o suporte Pro Turtle Que tá escondidinho Esperando Tem que desconfiar desse escuro Tem que desconfiar do escuro Entrada acontecendo Turtle no reflexo Pra trazer o Boulding Mas aí agora tá sozinho Ali o Swisher Já vai chegando o Henrique E aí tá lá meu amigo Segundo ponto no EBR 3 a noite Pode ser ponte Mas não é uma ponte também Aí é que é foda E tipo Tem uma janela aqui que cai Ponte é isso aqui Isso aqui Não sei se é uma ponte Tá ligado Não sei Não sei Mas a entrada vai ser na B Na B não precisa de muita firula Pra chamar 3 terroristas inundando ali Já o Pomp Site O Jota vai se protegendo Aqui na região da Madeira Enquanto o Fade vai vindo Ele tinha sido escutado pelo Exit Mas acaba caindo aí O jogador brasileiro Agora tem que guardar o MBR Vai ser o quarto ponto da T Viaduto Pode ser passarela mesmo Pode ser passarela É, viaduto é foda né cara Viaduto é foda Essa parte aqui também não tem nome né Essa aqui O que que dá pra chamar isso aqui Qual é o nome oficial Caverna Mano Não é uma caverna velho Não é possível isso aqui mano O BR vai avançando aqui na B hein ó Tava sozinho por ali o Swisher Tá sozinho ainda E o BRN vai atrás meu amigo Tá aí cara Primeiro aqui o ajado do time do BR 5x4 Só que olha TK mano Eles sabem que o BRN Tá avançado também Vai ter confronto Vai ter duelo BRN Vai abrindo Uma Serem Que vem com spray Pra trazer a kill E agora 4x3 Mano Os caras já estão na base CT O Exit nem suspeitou Dessa posição aí do Man of the Match Agora o round tá meio confuso Porque os caras tinham domínio da B Já não sei se tem mais né Porque o J tava por ali Pegou um kill Agora 3x2 Lá vem o J E aí Opa E o HS E vai buscando agora de USP 1x9 de Match Mas agora tá Na posição difícil né Tá na posição difícil aí cara É vai ter que guardar aqui o MBR Não tem jeito velho Tô sofrendo aí velho Tô curioso pra ver o TR do MBR Porque eu não sei se a gente tá preparado Pra jogar esse mapa né Acredito até que não Bela bang do Voldemaster aí né Já aprendemos o a bang Que não deve ser feito aí Aí rato é foda Que já tem uns 3 ratos mano Ó Aí meteu 2 O MBR meteu 3 na B mano 3 jogadores dentro da B Um no meião E um na A E a entrada vai ser aqui pra A mesmo hein Vai ser no bombe do J Vamos ver o que é que vai fazer o J aqui Tá no redondo Esperando Entrada acontecendo O J consegue abrir Acerta a bala Mas não consegue a eliminação E agora o bombe está controlado E pelo time da TK velho Esse reticna é difícil também hein Não tem muita opção pra você ter né velho Isso aqui é foda Ó Smokezinho aí Já bloqueia Uma das principais entradas O Voldemaster já acha o Turtle O BRN tá avançado por ali Mas Também tá avançado no meio of the match É 3x2 Agora o MBR vem Ou vai Não sei Tem que tomar decisão agora Eu acho que aqui é guardar velho Molotov Vai no meio da fumaça E aí E Fade consegue aqui No Henrique É somente o Exit Que já vai correndo Pra guardar essa arma É ponto da TK de novo 7x4 Olha Olha a safadeza velho One way aí O Turtle já aprendeu que é one way né O Exit pegou a primeira kill com a WP Perdoa por ter pedido a kill também né Foi ver onde cair a smoke Eu vi do cara velho Vem Nossa Vai lá Vai lá velho 5x3 agora Beleza Exit de novo Duas kills pra ele de AW Exit e meio AWP Será mano E aqui Henrique Preparado Parado Já acertou uma bala Vai deixando o Fade com meia vida ali Já chegando o Jota pra dar o cover Tem jogador passando e vai indo meu amigo Bela bala do Jota aí pra cima do Fade É somente o Boldenmeister Agora o IBR vai achando um eco cara É um round só com a WP que vai se tornando ponto agora E o Boldenmeister se livrou do BO né Se livrou do BO Cadê a W Não sabe cadê a W Que good mano Ó o Henrique hein Hum Veio uma flash depois Henrique ficou vendido E aí quem vai chegando ali é O Jota né E opa Opa Tamo junto Ducha Obrigado pelo seu subprime meu velho Obrigado pela fortalecida aí cara Porra que good Tamo junto demais mano 4x3 Agora o Jota traz um aqui Acertou o HS ainda o Jota E olha a chuva de Molotov O IBR vai tentando inundar o bomba de fogo Enquanto o BRN vai achando aqui O ensino no Mister M 3x2 Agora tem gente ali embaixo Cai ali nas mãos do Boldenmeister Swisher com mais um aqui O Hidão tem vida fácil velho Não tem vida fácil O Turtle agora no 1x1 Vai ter que ir Pegou o kit Beleza Desconfia Turtle Desconfia Turtle Beleza Que beleza meus amigos Olha só mano 6º ponto do BR1x1 Eu tenho medo do que vai Opa Esse hit Tava Um pouco despretencioso ali né Tava um pouco relaxado Mas aí Conseguiu recuperar a tempo né Primeiro aqui É do time brasileiro Aqui nesse Último round da primeira metade M9D match também já tá bem taxado Vem o domínio do meio Aqui o Swisher Vai abrindo pra cima do J Olha ele Olha ele Entrada acontecendo agora Pela ligação Henrique Acerta aqui o Tiro de AW Em cima do M9D match 4x2 Agora avanço Importante do Exit Aqui na B Vai chegando aqui na região do V E vai entrar de cara com o TR Tá ali Bom tem mais Entrega mais Seu Nilba Seu quadropada É somente o Fade Vivo nesse round Ele tá longe Pra cacete Vai ter que dar a volta Quer outra? Vai ter que dar a volta Ao mundo aqui Um salve aí Pro André Mafra E pro LSK4 Que deixaram uns followers Estão seguindo o canal Tamo junto O mapa é grande O mapa é grande O mapa é grande mesmo Lá vem o Fade E lá vem o Fade E lá vem o Fade MBR vem no Rush Lá na ponte São três CTs Aqui o negócio vai ficar complicado Meu amigo Olha Olha o que vai acontecendo Foram três kills Do CTs Instantâneas E aí Já tem gente nas costas Também O Jota vai ter que chamar Pra dançar aqui Vai buscando contato Agora tá sozinho No round O Jota consegue aqui O número 9 de match É um X1 Três kills pro Jota E vai precisar da quarta Se quiser ganhar esse round A C4 ficou dropada Lá no canal Então o Jota tem uma missão Complicadíssima Pela frente O Fade tá meio isolado Ali Dentro do Bomb Mais tarde do Albereta Né Tá aqui esperando Ele tá protegido Ele não tá protegido Pra cá O Fade fazendo uma aposta Por enquanto E o Jota Nuclear Deve ser Cache nu que é usina nuclear Cache não é usina nuclear Cache é Sei lá Parece um Uma área militar Aí Cobblestone Tinha galinha Também né Um salve Salve pro 777 Rafa Que deixou o follow Tamo junto Eu nem vi onde foi Essa kill hein Velho Foi uma kill de AWP Acredito que Olha o Bolden Já meio complicado MBR Vem aqui pro Bomb Site Da B Um smoke Diferenciado Do Swisher Pra impedir A visão Ali do Do fundo Bom demais Seria aqui Ainda Toda informação Da região Do bar Ué Mano Essa esquina Os caras tem que Consertar essa esquina Urgente Cara Tá muito Quebrado Isso aí Essa esquina Ali da B Tá muito Quebrado Muito calor Né Nossa BRN Ali foi de base Aqui e guardou Aqui guardou Não tem nem conversa Eu acho O Exit Tá entrando Não Exit Tá marcando Costas Dá um enganado O X-Ray Vamos ver se eles vão Tentar tirar a arma Aparentemente sim Vem flashbang Não sei se tá esperando Turtle Consegue Aqui Eu acho Que todas as kills Foram Mas lá vem a execução Do MIBR MIBR Tá com o Anubis Preparado Assim senhor 20 segundos Faltando Vai vir a entrada Lá no bomb site Do Boldenmeister E o cameramen Não quer ver Mas olha só O J Aparecendo Vai trazendo A primeira kill Boldenmeister Agora Enrolado No UBJ Fazendo Costinha Perfeito Dos kills Pra ele Meu amigo E vai abrir Pra pegar O terceiro Fugiu O Taninho Bom demais Porque senão O J I ia pegar Cara Bomb site Dominado T4 Plantada MIBR Vai vindo Pro décimo Primeiro ponto Aqui Um exec Linda Nesse bomb site Cara Olha só E um costinha Maravilhoso Do J Também Pegando Não tá Imperfeito Ali a rotação Um salve Pra galera Dos followers O Iago Potes O Sprint Vidal Eu acho que Ele vai agradecer Também Tamo juntos É meu amigo Só o Mr. M Vivo A TK Deve ter picado Grandona Essa Nubis Pra cima Do MIBR Né cara O MIBR Vem dominando O meio E o tanto De achando Aqui Ali em cima Do Fade Tem jogador Ali na Liga B A Liga A Na verdade Não Minha A TK Vai aparecendo Aqui C4 Já tá Espotada Meu Deus O que aconteceu Ali no meio O round Parecia que Tava muito Bom pra gente Mas do nada Caiu a casa Brasileira Décimo ponto Da TK Acho que tem um pezinho A entrada vai ser B Aqui Duas flashbangs Mano Eu já percebi Que isso Eu já percebi Que essa flash Da B Tem que ver Onde é o melhor Lugar pra fazer Essa flash Porque aquela Pixel ali Que tava sendo Feito Não sei se é o melhor Não Henrique tá um pouco Exposto ali Pro Qual o nome Dessa posição ali Do aberto Do respawn Do CT Não sei Essa ali Essa aqui Qual o nome Dessa posição Essa aqui É rua Dá pra ser Uma rua Ali Não sei Boa vingança Boa vingança Do BRN Mas aí O Boldenmeister Já acha Aqui Em cima Do Turtle Lá no meião A entrada Pode ser Pela B Mas Aparentemente Não Nossa Feito Veio A mira Precisa Ali pra cima Do BRN Agora 4x2 O rod vai ficando Complicado Pro BR Que é somente O Steel Feito Cara Feito Parecia Nossa Olha a sombra Velho Olha a sombra Olha a sombra Do Jota Ali Meu Deus do céu Cara Que que foi isso Mano 4x4 Ponto E ao mais Você vai achando O BRN Swisher Traz também Aqui Em cima Do Henrique Eles já estão Desconfiados Que vai ser Entrada Pra A É um minuto E o BR Tem jogador Aqui na B Cara O timing O timing Tá bom Pra entrar Porque ficou Só um Vai ter o Rambust Vai ter o Rambust Tá aí Então Pra tirar a mira Do jogador Ali Mas aí O Boldenmeister Vem O Fade Também traz Aqui O Boldenmeister Agora vai brilhar Tá aí Flashbang Pra ele Mesmo P.K. 14 Pode ser Lona Também Por enquanto Que não tem Pode ser Lona Mas tenho certeza Anota em minhas palavras Vai acontecer Algum highlight E vai pegar O nome do jogador Que fez o highlight Pode ser Canto Mas canto É muito genérico Ó Os caras avançando Fundo Aqui A gente vai pegar Um time Meu safado Meu safado Porque o número 4 O Mr. M Já tá aqui Pelo meio Ele não viu Ele não viu O número 7 Ele não viu o Turtle Beleza Trocou Tem mais um O Turtle vai ter que jogar agora Espera o Turtle Espera o Turtle Que isso 20 segundos Agora é a vez do Turtle Levou o primeiro Tem mais um no Bobby Turtle No Bobby Nossa Mas chegou O Mr. M Mano E agora é 2x1 15 Ele viu Viu um pouco tarde Vai chegando aí Já o Cover O Mr. MBR vai entrando O Fade já traz o BRN Nossa Nossa Aqui azedou E acabou Meus amigos Primeiro mapa Da TK 1x0 Na MD3 Aqui Do eu ainda Essa é o lugar Amor Do Eu ainda Paramos Do Eu ainda Da TK Atbacks Demão Do Eu six Legenda por Sônia Ruberti